Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Eu vou na ferida. E o Ramon, sobe aqui? Calma aí, eu já tava indo pra essa categoria, mas você podia esperar um pouco, né, maluco? Eu tô ansioso. Não, porque é... Eu tô ansioso. Dá um ansiolítico pra esse cara aqui. Quero ver o Ramon no palco. Clássico e físico. Ah, então tá bom, você quer ver o Ramon? Eu quero ver o Sebum também aqui, e aí? Tá bom. Vem? É, cara, olha, é um convite. O que você acha? O Thunberg, ele comentou sobre e ele fez várias observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O Sebum tá convidado pra vir aqui. Eu acho que... O que o Sebum vai pensar, sem dúvida nenhuma? Ele, como vocês sabem, ele tem interesse em abrir a linha de suplementos dele aqui no Brasil, chamada Raw. É, já teve toda uma historinha já. É, já fez toda uma história, já fez tudo isso. Ele é um homem de negócios. E negócios não é só o dinheiro direto, é o dinheiro indireto. Ele precisa criar fãs, ele precisa criar animação dentro do mercado brasileiro. Não existe propaganda melhor pro Sebum e pro time da Raw do que o Sebum fazendo um show aqui no Brasil, né? Competindo aqui, né? Não teria coisa melhor do que uma semana depois do Olimpia. Então, existe a possibilidade do Sebum que estiver aqui? Absolutamente. Ele tá uma semana. Isso é uma coisa que ele vai pensar, vai consultar com a mulher dele, Courtney King, também foi uma vencedora antiga do Olimpia, com o time dele. E se realmente a Raw Nutrition tem interesses de estar aqui no Brasil, não teria de novo uma propaganda ou marketing melhor do que esse. Já pensou se o Sebum falar? Não, eu vou sim. Imagina. É, Tamer, vê aí quanto é que eu tenho que te pagar pra estar com o patrocinador dessa feira. Será que ele entra numa dessas daí também? Se ele já tem alguém produzindo aqui? Olha, eu sei disso que, por exemplo, já existiam conversas, né? Que a Raw ia vir aqui pro Brasil. Já tinham, talvez, interesses em patrocinar um Arnold Classic, né? Sim. Que é um show maravilhoso que meus parceiros da Excalibur, Sava Jair e Excalibur que fazem, Ana Paula Leal e o Bonilha. E eles queriam já fazer isso. Então, cara, é uma possibilidade muito, muito, muito real que o Sebum pode vir pra cá. É muito real. Pode acontecer ou pode falar, não, olha, eu quero acabar minha carreira nos Estados Unidos, realmente não tenho tanto interesse no Brasil. Agora, se ele tiver 1% de interesse de realmente expandir a marca Raw aqui no Brasil, o cara tem que competir aqui. Cara, isso aqui é o ponto inicial da América do Sul. É daqui pros outros países. Se ele quer vender nos outros países, o que é que tá aqui e daqui em diante. A gente tem uma maior potência aqui de consumo também. Então, ele tá presente aqui. Fomentar a marca dele é importante pra ele. Sim. Se ele quer entrar aqui. E a mesma coisa eu falo do Dino, né? Cara, competir dentro do seu país é uma coisa que eu nunca tive uma oportunidade. Quando eu estava competindo, eu não tinha ninguém gritando o meu nome. Eu só tinha todo mundo torcendo contra mim. Eu ouvi a minha voz da minha mãe bem no fundo lá. Hoje em dia, o atleta tem uma multidão de fãs gritando pra ele. E as companhias de suplemento que vendem aqui no Brasil, não existe isso. Não é uma questão de opinião. É uma questão de economia e de negócios básicos. Tá em casa. Você tá em casa, onde que você vende os seus suplementos, aonde que estão os seus fãs que compram os seus produtos. Estão aqui. Não tem melhor lugar pra o Ramon competir do que dentro da casa dele pra vender mais produtos da Max. É, ele competiu aqui já com a gente algumas vezes, mas ia ser muito legal você ver um contra o Ramon, contra o Fábio Júnior, contra o Zancanelli. Todo mundo de novo em cima do palco contra o Júnior Javorski, que é o maior guerreiro. Vou falar aqui, ó. Que fique registrado Júnior Javorski e Emanuel. São os dois maiores. Emanuel que eu tô falando. Emanuel da Mendes Fizinho. Cara, são os dois maiores guerreiros. Teve algum campeonato que você convidou os dois, que os dois não subiram? Não. O Javorski é outro nível, cara. O Javorski é muito égua macho. Ele é muito égua macho. Você fala pra ele, Javorski, eu preciso que você compita amanhã. Ele fala, estou pronto. Faço acontecer sem medo. E sobe bem. Não, e sobe bem. Sobe bem, cara. E sobe bem. Ele e o Emanuel, os dois não têm medo. Emanuel, Mendes Fizinho, que não têm medo. O Javorski não tem medo. Sobe. Esse cara eu quero ver no palco. Eu quero ver esse cara no palco. Não só no palco do Olimpia lá, como no palco do Olimpia aqui. Sabe uma categoria que a gente não falou aqui ainda? O Javorski vem. O Javorski sobe. A gente não falou dessa aqui, ó. Talvez você, competindo como pró-classificado por Olimpia, fosse um atleta 2-1-2. Com quanto você competia pronto? Ah, competia mais ou menos com 95 quilos. Então pronto. 2-1-2. 96, 180. Não, mas talvez eu pensei. Se eu estivesse competindo, eu teria uma dificuldade entre 2-1-2 ou clássica. Né, Fizinho, né? O Pacho mandou uma mensagem pra mim. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ele tá vindo aí. Ah, ele tá vindo aqui? Ele tá vindo com o Zanka aqui. Ah, agora. Pode ser o Marcelo tão lá embaixo. Isso, agora. Beleza. Tranquilo. Já sobe aqui, já. Isso aí, bota o cara aqui. Ah, então a gente tem que falar se ele vai estar competindo aqui uma semana depois ou não. A gente vai perguntar pra ele. Ele vai ter que responder ao vivo. Isso, 2-1-2 também. A possibilidade de quem aparecer aqui nesse campeonato profissional vindo de fora. Então, olha, como que vai ser? Porque a gente vai fazer uma análise, né? Os vice-presidentes dos Estados Unidos, obviamente com a minha aprovação final, consultando os diretores aqui do Brasil, mas literalmente a gente vai dar preferência pras pessoas que vão estar competindo e as classes vão estar competindo. As outras classes que não têm competição, que vão fazer gasposings, as chances seriam realmente atletas que estão qualificados nos 10 primeiros. Certo. Pra ser honesto, né? Sim. Porque aí teria um benefício maior pro público brasileiro ver. Então, vamos supor, um dos caras que vem entre os 10 milhões do 2-1-2, tá disposto a vir pro Brasil. A gente faria uma análise e falou, olha, vamos tirar de um cara que tá querendo competir na Manchester City e colocar pra esse cara, porque esse cara realmente é um cara que o brasileiro gostaria de ver, seria bem legal. Esse tipo de análise que a gente vai fazer, né? Quer perguntar pra mim? Qual 2-1-2 de fora eu queria ver aqui? Eu ia perguntar isso. O bom e velho Kamal. Kamal. Exato. Ah, é mais do que o Giant Killer. Sacou? Esse cara é bom pra caramba. E sabe quem é outro cara que eu gostaria de ver aqui? Tem gente que odeia ele. Odeia o cara. Que fala que ele não merece as colocações que a gente tira. Ascanani. Gente boa pra caramba. Você conversa com o cara. Tem um monte de gente que não gosta. Pô, esse cara, esse abdome dilatado. Velho, conversa com o cara no Olimpia. Gente boa pra caramba. Esse cara também eu queria ver aqui. Qual foi o último top 5? Ah, tem que olhar aqui. Eu não lembro. Eu não lembro. A gente tem que ligar pra alguém que é fissurado em 2-1-2. Sabe quem é que adora acompanhar 2-1-2? Tem. Sante Esteban. Esse daí sabe tudo. E o Sean Clarita. Eu gostaria de ver o Sean Clarita aqui, com certeza. Né? Que foi o ganhador. Eu, com certeza, se ele quisesse vir aqui, eu acho que seria um cara que ia adicionar bastante ao evento. Um cara que tem um guest posing incrível. Tô tentando ver aqui a lista do 2-1-2. Do 2-1-2 do ano passado? É. Mas. Ah, o Kion, lógico. O Kion, se ele quisesse vir aqui. É bonito, uma linha bonita. Kion junto do Coelho, bem prontinho. Esse outro cara aqui da Ucrânia é incrível. O Oleg. Esse já competiu no Brasil. Eu ia falar. É o que competiu aqui, não foi? Competiu aqui no Brasil. Primeiro campeonato 2-1-2. Ele competiu contra o Alex, contra o Fabrício. Isso. Contra o Coelho. Isso. Certo? Sabe contra quem? Hood Boy. Tava no palco também. Esse Oleg é muito bom. Baixo, muito denso. Eu acho que a categoria... A categoria... O pessoal tá falando das tuas escolhas aqui no chat, ó. Eu não posso escolher, não? O Kamal e o Askanani, eu posso escolher, não? Essas escolhas do Caramelo, eu não sei, não, hein? Não, os caras são bons, cara. São bons. E, ó, eu vou te falar, gente boa.